Olá anjos, bom dia! São exatamente 9h50 da manhã, minhas lindas, me perdoem pela minha voz que eu ainda não estou bem e eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer na cozinha e é porque assim meninas, não tem jeito, é vida real, é dona de casa e às vezes a gente tá doente, fica doente não tem como parar, eu fiquei meio desanimada esses dias porque eu fiquei muito ruim e até eu peço desculpa pra vocês por não ter postado muitos vídeos porque devido a minha voz eu não tinha voz nem pra falar, a garganta doendo bastante mas assim, eu tô mais ou menos, vocês podem ouvir que minha voz não tá muito boa mas eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque eu tenho umas coisas pra fazer na cozinha e eu quero mostrar pra vocês, não é aquela faxina de limpar em cima de armário porque eu sempre faço isso e nem de limpar por dentro mas eu vou mostrar mais ou menos o que eu vou fazer na cozinha que eu vou limpar a cozinha e eu quero mostrar tudinho pra vocês e eu espero que vocês gostem, vamos lá? Bom meus anjos, ontem à noite eu pedi pro meu esposo tirar a geladeira do lugar que ela tava encostada no armário, pra mim poder lavar eu vou ter que lavar o chão, jogar uma aguinha no chão e eu vou tirar a geladeira, vou deslocar ela mais pra frente e vou limpar os armários, vou tirar todas as coisinhas e limpar passar um desengordurante e vou tirar as coisinhas e vou limpar eu vou fazer esse vídeo rápido meninas, não vou demorar muito porque daqui a pouco meu esposo chega e eu tenho que fazer almoço então é isso que eu vou fazer eu vou limpar os armários perdão e vou lavar o chão e vou mostrar tudinho pra vocês bom meus amores, eu desloquei mais a geladeira do lugar agora dá pra lavar aqui meninas, tá escuro porque o tempo tá pra chover então eu tive que acender a luz mesmo da cozinha e tirei as cadeiras e coloquei no corredor e agora eu vou começar a lavar aqui que o chão tá meio, assim, não tá tão sujo porque não faz muito tempo que eu joguei uma aguinha mas assim, eu pretendo sempre lavar por causa mais da gordura, né, do fogão e a gente faz fritura, parece que gruda no piso do chão então eu vou sempre lavar eu tava lavando assim duas vezes no mês mas agora eu vou lavar de 15 em 15 dias ou uma vez por semana também é bom mas eu com esse problema que eu tô, meninas fica tão difícil ficar lavando assim direto por causa que parece que eu pioro mais bom, eu vou usar esse produto aqui que ele é pra piso, calçada, cozinha eu vou usar só ele mesmo vou passar aqui no chão com ele mesmo mas aqui eu vou passar aqui no chão eu vou passar aqui no clandinho tudo dobrze eu mando tudo beleza em i Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que, meninas? Meus anjos, eu limpei em cima da geladeira, tirei tudo, limpei, limpei ela, eu coloquei ela, eu afastei ela, limpei as laterais, tudo, limpei a parede, limpei aqui em cima que tem esse vãozinho aqui que vai pra escada lá de cima da outra casa. E eu limpei a parede. Não deu pra mostrar muito pra vocês com detalhe. E depois eu coloquei ela, eu coloquei ela de volta e terminei de limpar ela aqui por fora, limpei ela com um multiuso que eu sou acostumada a usar, que é esse zap. Eu usei esse multiuso todinho nela, eu usei esse multiuso todinho nela e ficou limpinho, limpei ela, limpei por cima aqui, troquei o pano. Eu coloquei, meninas, essa é uma passadeira de mesa, eu ganhei quando eu me casei, uma amiga minha fez pra mim, mas só que ela não sabia o tamanho da minha mesa, ela me deu de presente de casamento. Então eu sempre coloquei na geladeira, eu acho que fica bem fofinho, fica bem bonito. Bom, meninas, agora eu vou mostrar o resultado. Ficou assim, ficou limpinho, limpei os armários. Ali em cima eu sempre limpo, essa parte aqui eu sempre limpo, sempre tô mexendo, sempre tô limpando. Limpei ele, troquei os paninhos. Ó, ficou assim, meus anjos. Olha só, tudo limpinho. Limpei o micro-ondas. Ficou uma graça, sim. Bom, limpei a mesa, coloquei esse paninho aqui, eu acho muito... Ele é bem fininho, mas ficou bonitinho. Limpei as cadeiras. E é isso, meus anjos. O cantinho do café continua assim. Tá limpinho. Troquei assim a decoração, né? Coloquei essa bandejinha, tirei algumas coisas. Eu sempre vivo trocando a decoração. Fica a vitamina do meu esposo, ele coloca aqui, pra ele lembrar de tomar. E é isso. Ficou assim. E o fogão. Ficou tudo limpinho, meus anjos. É isso, meus amores. É... Esse paninho, eu já mostrei pra vocês uma vez, num vídeo de comprinhas. Ele tem esses defeitinhos assim, mas ele é muito bonitinho. Eu paguei dois reais nesse paninho. E ele é muito lindo. De corujinha. A cozinha tá toda de corujinha. Os paninhos que eu coloquei, meus anjos, ó. Tudo de corujinha. Ficou muito fofo. E é isso, meninas. Meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like. Se inscrevam no meu canal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi simples, foi rápido. Mas foi feito com carinho e amor. É isso, meus anjos. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. E até lá. Beijo, anjos. Tchau.